E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Aula 31 do curso de desenho e ilustração com o Inkscape, o tema da aula são as operações booleanas. Operações booleanas são formas de mesclar, separar e cortar dois ou mais objetos. Para os exemplos, vamos usar apenas duas formas. O Inkscape possui seis modos de operação entre os objetos, que permitem a união, diferença, interseção, a exclusão, divisão e o corte de caminho. Gente, continuem se cuidando, saiam apenas se necessário e ao sair, usem máscara, mantenham o distanciamento social se possível e lavem as mãos com frequência. Essas ações, apesar de simples, podem salvar vidas, inclusive a sua. Ao se cuidar, você cuida de toda a sociedade. Para exemplificar as operações, eu desenhei um quadrado e sobre ele um círculo. Dessa forma, a gente vai observar o resultado de cada operação no conjunto. Observe que as duas formas possuem contorno e isso é necessário para visualizar uma das operações que atua diretamente nessa propriedade. A primeira operação é a união. Selecione as duas formas, clique no menu caminho e na opção união. A união transforma as formas selecionadas em uma única forma. Para diferença, selecione novamente as duas formas. No menu caminho, escolha diferença. O resultado da operação é que a forma que está em cima realiza um corte na forma que está embaixo. A interseção mantém apenas as partes comuns dos objetos selecionados. Após selecionar os objetos, clique no menu caminho e em interseção. A exclusão elimina o espaço comum as duas formas, a interseção. O resultado é que essa interseção é eliminada, mas a forma continua combinada. Para separar o resultado da exclusão, você deve ir em caminho, separar. Agora sim, temos duas formas separadas sem o espaço referente à interseção. A divisão também atua na interseção e é isso que sobra da imagem de cima e ela é separada da imagem de baixo. Gente, muito obrigado aos apoios ao nosso financiamento coletivo lá no Apoia-se. Essa é a nossa única forma de patrocínio. Se você gosta do que a gente está fazendo, pense em fazer uma contribuição e nos ajudar a continuar produzindo. O cortar caminho corta as formas como na divisão, mas como o nome diz, atua no caminho, desprezando o preenchimento. Essas operações são úteis para criar novas formas. Na próxima aula, vamos falar da ferramenta Caneta Bezer. Curte, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. Até mais, gente!